Olá, bem-vindo ao CloudFone Pro. Você está a poucos passos de melhorar a produtividade do seu time. Nesse vídeo, você vai aprender o passo a passo para recuperar a senha de acesso. Para redefinir sua senha, basta clicar na opção Esqueceu a senha, disponível na tela de login da ferramenta. Em seguida, digite o seu e-mail cadastrado e clique no botão Recuperar. Pronto! Você receberá um e-mail com os próximos passos. No e-mail, a senha pode ser alterada de duas formas. Acessando o link enviado, você só precisa digitar a nova senha que deseja, confirmá-la no campo seguinte e clicar em Salvar. Utilizando o código, você precisa copiá-lo e retornar para a página de login. Em seguida, digite o código recebido, a nova senha que deseja e, após confirmá-la, clique em Recuperar. Pronto! Senha modificada. Agora você já pode realizar o login e continuar utilizando todos os recursos do CloudFone Pro. CloudFone Pro. Simplifique a comunicação da sua empresa com apenas uma solução.